Último episódio. Tchau. Onde eu tô? Que lugar é esse? Ué. Eu não lembro de nada. Ué, não tem nada aqui. Peraí. Aqui não é minha. Aqui não é lugar. Ué, eu lembrei. Tinha um ladrão que queria roubar minha casa. E eu vi e ele conseguiu entrar. E aí, não sei o que aconteceu. Eu acho que não sei o que aconteceu. Eu tô gravando a sua, na casa dele. Eu tô com muito medo. O que será que eu faço? Alerta, alerta. Que isso? Eu tô preso. Eu não consigo sair mais. Esse chão. Tem uma corda me deixando eu não sair. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Ai, consegui. Eu vou tomar mais cuidado. Achei ele tem uma... Uma proteção, segurança máxima. Peraí, tem uma porta aqui. Eu acho que eu vou sair daqui. Vou sair. Ah, não. Tá trancada. O que eu faço desse lugar? Aqui não tem nada. Ai, o que eu faço? Já sei. Eu não sei. Mas eu vou fazer isso. Olha, eu peguei esse sacadinho. Olha isso. Olha a mágica. Eu vou comer, comer, comer. Toma isso. Mas não vai ser... Não, eu vou colocar aqui. Na fechadura, não foi. Agora eu vou comer de novo. Olha, eu fiz um chucalho. Agora eu vou comer isso. Consegui! Consegui fazer. Quem abriu a porta? Vamos lá, vamos ver quem está. Ei, menino. Você! Eu estou de medo. Ah! Corre! Socorro! Quem me ajuda? Quem me ajuda? Ah, tem que correr muito rápido. Ele está vendo. Ele está vendo. Socorro! Ai, sai. Ai, sai. Ai, eu estou com medo. Ai, o que eu faço? Eu estou chegando, menino. Não adianta, fugindo. Eita noite. Eita noite, tá noite. Mas eu tenho que chegar rápido. Tenho que ir 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 rápido. Olha! Cheguei. E aí, cadê você? Ah, te vejo aí. Ah, eu vou para o hospital. Ah, eu vou falar para a médica. Eu vou para o problema. Calma, eu não acredito. Eu vou falar para a médica. Eu vou para a médica. Se tem um bolso, traz para mim. Ah, não. Cheguei demais. Estou ocupado. Ah, não tem mais ninguém. Não tem ninguém. Alguém. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Ah, eu vou lá. Eu vou ali. Eu vou aqui. Eu vou falar aqui para o médico. Médico. Tem um... Um... Moço... Moço... Que... Me... Me... Pe... Gar... Médico. Um moço quer me pegar. Um moço quer me pegar. Médico, tem um moço que quer me pegar. Ah, um moço quer me pegar. O meu amor me abre. É verdade. Não tô, meu tio. Só não fez. Ai, eu acho que ele tá me ouvindo Acho que ele tá lá Acho que ele tá atendendo alguém Ai, cadê esses médicos Que eu não acho nada Não tô achando ninguém Não tô achando nada Alguém me ajuda Ai, o que eu faço O que eu faço, o que eu faço O que eu faço Ai, vou falar pro mundo Será que ele não vai me ouvir Ai, não me ouviu Ele tá ali Ai, vou falar Não vai alguém Aqui não, não tem ninguém Obrigado, médico 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 Um moço Quer Me pegar Pegar Médico, um moço quer me pegar Se você vê ele uma pessoa 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 De cabelo De azul Não fale Se você vê uma pessoa Uma pessoa Pessoa Que Com Cabelo Azul Não fale Não fale Onde Fiquei Ok Se você vê uma pessoa De cabelo azul Não fale Onde eu Fala Onde eu Fiquei Se você vê uma pessoa De cabelo azul Não fale Onde eu Fiquei Quero se mede Agora Vamos Pra cá Eu vou me esconder Eu vou me esconder Eu vou me esconder É aqui Eu vou me esconder Eu acho que é aqui Que ele veio Aquele garoto De cabelo De bacon Pra vim Estar aqui No hospital Eu vou ver Falar com esse Médico Eu vou falar com esse Médico Médica Você viu um menino de cabelo de bacon? Médica Você viu um menino de cabelo de bacon? Você viu um menino de cabelo de bacon? Sim Estou com muita Médica Estou ocupadas Eu vou falar com outro Médica Ele está ali Ele está aqui Médico Médica Você viu um menino de cabelo de bacon? Médica Você viu um menino de cabelo de bacon? Médica Você viu um menino de cabelo de bacon? Mentira Você viu um menino de cabelo de bacon? Você viu um menino de cabelo de bacon? Você viu um menino de cabelo de bacon? Não Você viu um menino de cabelo de bacon? Você viu um menino de cabelo de bacon? Eu estou com pressa Eu estou com pressa Eu estou com pressa Eu estou com pressa Não Eu estou com pressa Eu estou com pressa Não tem mais nenhuma médica Aquele menino vai pagar Aquele menino vai pagar Eu vi Aonde? Lá no parque É hoje que eu vou pegar aquele menino Mas, o parque, o parque, ah, eu vou lá Ufa, quase aquele manino, aquele bandido, ladrão conseguiu me pegar Ah, eu vou falar pra alguém se ele perguntou se eu vi ou eu Ah, não tô mais traçando ninguém aqui É, eu vou pra cá Ah Ah, eu vou falar pra ele Vou falar pra ele Ah, eu não tô na ala Ah, tô achando ninguém Tô achando ninguém Ah, eu não, o que eu vou faço? Eu quero alguém Meu Ah Ah, eu vou falar pra ela Você Viu Vou falar Alguém Falou Falou Que Alguém falou Alguém Você Alguém Alguém Falou De Mim Alguém falou de mim Alguém falou de mim Alguém Alguém Falou Alguém falou Que Que Queria Me Me Pro 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 Car Alguém falou que queria me procurar Alguém falou E Quem Tá Com Sintox De Pro Cadê De Roda Acho que eu não Não Falou Que Você Tá Dormindo Nossa Você Viu Alguém Que Falou Sobre Mim Não Não Vi Ninguém Ah Tá Ah Não Tá Achando Nada Uma Pista Não Sei Acho Que Não Veio Aqui Não Ou Deve Se Só Uma Outra Pessoa Mas Aquele Era O Mãe Por que Esse Médica Tá Assim Tá Dormindo Médica Médica Ah Vou Falar Pra Ela Você Viu Alguém Alguém Que Quer Me Pro Curar Viu Alguém Que Quer Me Pro Curar Alguém Alguém Você Viu Alguém Que Queria Me Procurar Você Viu Alguém Que Queria Me Procurar Alguém 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 Que Que Quero Me Procurar Procurar Deite Você Você Viu Alguém Que Quer Me Procurar Ai Que Viu Estado Ai Que Luz A Viva Essa Acho Que Ninguém O Que Eu Faço Olha Tem Gente Aqui Pelo Nenos Pelo Nenos Alguém Não Quer Dança Com Alguém Me Ajuda Eu Tô Com Medo Não Quero Sair Ai Eu Não Quero Ah Vou Falar Vou Falar Com Ele Você Viu Alguém Que Quer Me Procurar Você Viu Alguém Que Quer Me Procurar Mas Não Viu Nada Minha Também Vou Perguntar Pra Eu Não Sei Se Eu Falei Isso Você Viu Alguém Que Quer Procurar Você Viu Alguém Que Quer Me Procurar Alguém Que Quer Me Procurar Oi Oi Ai Você Viu Alguém Que Quer Me Procurar O que Você Tem Você Viu Alguém Que Quer Me Procurar O que O que O que Ele Tá Pensando Desculpa Não 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 Ai Vou Falar Pra Ele Se Você Ver Um Uma Pessoa Com Cabelo Azul E Ele Falar Onde Estou Não Fala Que F F F Que No Sor V Te I Se Você Ver Alguma Pessoa O que Você Tem Se Você Ver Alguma Pessoa Com Que Ele Falar Onde Estou Fala Que Eu Fiquei No Sorveteiro Mataram O Menino Sou Oak É Vou Falar Uma Coisa Se Você Ver Uma Pessoa Que Quer Me Quer Me Procurar Fala Que Fiquei No Sorveteiro É Para Falar Com Ela Se Você Ok Ai Finalmente Eu Vou Me Escondê Ufa Sorte Minha Que Lilo Maluco Nossa Mas Tem Alguma Coisa Que Pode Acontecer Eu Posso Espirrar Ou Tossir Ai Senhor Esse Perigoso Ai Ele Pode Me Achar Nesse Lugar Ai Eu Vou Me Esconder Não Tinha Nenhuma Criança Ali Aquela Menina Me Enganou Eu Vou Falar Com Ela Estou Muito Braco Cadê Eles Cadê Ela Não Tem Nada Aqui Aqui Ninguém Ninguém Aqui Só Um Banco Só Pessoal Sai Daqui Daqui Tá me Sogando Isso Não Pode Isso É Só Um Filho De Atação Eu Não Tô Achando Nada Alguém Alguém Me Ajuda Tem Que Tem Alguém Aqui Não É Possível Eu Vou Peder Um Reflexionante Para Se Me Al Mal Acalma Tá Bom Também Fui Eu Que Cri Esse Frio E Eu Não Fico Do Mal Porque Já Sou Do Mal Isso Me Ajuda A Ficar No Mal Mal Vou Falar Você Viu Alguém Com Cabelo De Bacon Você Viu Alguém De Cabelo De Bacon Você Viu Alguém De Cabelo De Bacon Não Tinha Tinha Surtente Tinha Alguma Médica Que Sabia De Tudo Não Tem Nada Tinha Tá Passando Desmidos Eu Não Tô Achando De Gay Oi Tem De Ah, vou falar pra você. Você viu alguém com cabelo de bacon? Você viu alguém com cabelo de bacon? Sim, menininho. Eu vou tomar um pouco de café. Se me acalma. Hum, delicioso. Hum, e melhor isso daqui, grátis. Eu tenho que achar alguém. Ei, todo mundo sumiu? Ah, acho que todo mundo foi embora. Eu vou lá. Tchau. Nossa, aproveitei isso aí de casa. Aproveitei e eu vou comprar. Mas, mas, eu vou comprar um computador e se quiser sobre ele. Ai, 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 ai. Oi, gatulho polar. Ai, eu quero uma. Eu preciso de um PC. PC? Tá de boa. Só esse? Ah, tá bom. Tá, tá. Pronto. Isso é barato. Agora eu vou pesquisar sobre isso. Miguel, para você. É o Miguel. Agora sim. Ai, eu vou para cá. Ai. Foi demorado. Ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Ai, tudo que você não é? Pronto, agora eu vou pesquisar sobre ele. O que está escrito? Vou pesquisar. Ladrão de cabelo azul. Pesquisei, está carregando. O maior ladrão de todos. Todas as polícias estão procurando ele. Ele invade qualquer casa e pega qualquer coisa. E sequestrar as crianças. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas se você for uma das crianças. E se você já foi capturada uma vez. Ele vai fazer de tudo para te achar. Ou ele pode já estar atrás de você. Ai, odeio esse cara. Odeio esse cara. Odeio esse cara. Odeio esse cara. Se você, se você for uma criança, ninguém está chorando só de sua mãe. Então, faça para sua mãe, para seu pai e feche todas as portas e janelas da sua casa. Meu Deus do céu, ele é o maior ladrão, ele é o maior ladrão, mas eu não tenho nenhum, mas eu não tenho nem mãe, nem pai. Trem, o que é isso no sofá? Um bilhete! Não é possível, isso não pode estar escrito. Está escrito para o Pedro Cabelo de Bacon. Sou eu, 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 sou eu, sou eu. Seu pai. Pai! Eu tenho uma família. Pedro, se você achar aqui bonitinho uma família, você não tem uma família? Não tem uma família. A gente pode explicar porque você parou nessa lá fora do anúnio. Fora do. Fora do. Fora do. Fora do. de casa a gente estava junto e eu não sei era isso achei você estava brincando não escuta a gente escuta quando você estava brincando a gente foi almoçando quando a gente voltou você não estava mais lá nós viemos vai você procurou todas as chamou todas as polícias e descobriu que era um ladrão de cabelo espera aí esse é o mesmo ladrão de cabelo então descobriu nosso escandelinho de bunda e vimos que salga o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor e então se você conseguir por causa Se você quiser falar com a gente, eu vou comprar um novo meio. Bom, o nosso número de telefone, o nosso número de telefone deles. Ai, eu vou, eu não acredito que eu tenho uma família. Eu tenho uma família. Que legal. Isso é um número de telefone. Isso é um número de telefone. Que legal. Pronto. Nossa, eu vou estirar. Será que ele não tem mais como escolher? Mamãe! Vai, mamãe! Vai! O Miguel quer... 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 Deus... O Miguel quer... Continua.